Mais uma escola cívico-militar, Ana Paula Fincato, aqui na cidade de Casca. Muita alegria em ver as nossas crianças cantando no nacional, valorizando o nosso patriotismo, a nossa nação. A disciplina, o respeito aos professores, o patriotismo, o civismo, os valores necessários para a nossa educação. Com participação, com pessoas que possam vir a ser cidadãos melhores no futuro, isso a gente está conseguindo com a participação de toda a comunidade, com a participação dos pais, das famílias que aderiram a essa proposta elevadora e que está trazendo um desenvolvimento diferenciado para a nossa escola. E eu saúdo neste momento o deputado, o tenente-coronel Zucco. Este modelo de escola é um modelo que o governo do estado entende como um dos modelos a serem implementados na educação pública, na medida em que a lei foi aprovada na Assembleia Gaúcha, com o meu voto, o voto do Dirceu, o voto de todos nós, por proposição do Zucco. O estado já tem várias escolas cívico-militares também, nas suas escolas estaduais. E há dias atrás tive a alegria de estar inaugurando uma delas lá no Litoral Norte também, com a companhia do deputado Zucco. Nós não vamos parar por aqui. Quem ganha não são os pais, quem ganha não é a Prefeitura, quem ganha são nossas crianças. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.